Mais um crime e castigo pela TV Rádio Jornal Mil Norte. Pessoal, assim que o delegado Charles Pessoa puder entrar conosco, vocês avisem, já tá ok? Então vamos direto ao delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco. Hoje pela manhã, muito cedo, às 6 da manhã, já estava dando entrevista a todos os canais de televisão. Operação Draco 85. Isso significa que, como ela é a primeira operação do ano de 2024, foram 84 operações em 2023. E um passarinho me contou, Dr. Charles, que em 2024 a meta é maior, é verdade? Bom dia. Bom dia, Renato e todos os telespectadores. Iniciamos o ano, Renato. Operação Despertar, Draco 85. É importante a gente ressaltar que a ação aconteceu nos primeiros dias do mês de janeiro. Então isso demonstra que o Draco não parou no decorrer do Natal e nem do Ano Novo. E conseguimos continuar com o trabalho e iniciar o ano no que diz respeito a operações policiais, ainda na primeira semana do mês de janeiro. É uma operação muito importante, que teve como foco a região da Vila Ferroviária. A gente já vinha investigando esse grupo há alguns meses, principalmente depois que alguns vídeos circularam de práticas criminosas desses indivíduos, como, por exemplo, na prática de atos de tribunal do crime. E hoje nós conseguimos deflacar essas operações, oito prisões, treze mandados de busca e apreensão, três armas de fogo apreendidas. E todos eles convivam com uma facção criminosa, que a gente já vinha combatendo, ela já está enfraquecida e com essas prisões, com certeza, será enfraquecida, ainda mais aqui no estado do Piauí. E estamos com a mesma motivação e empenho do ano de 2023. A tendência é que a gente continue com um número ainda mais elevado de prisões e de operações no decorrer desse ano de 2024. Doutor, eu quero fazer um destaque que eu considero importante. Nós estamos hoje no dia 4 de janeiro de 2024. Essas operações, elas são idealizadas, elas são planejadas. Há pedidos de prisão preventiva à justiça antes delas serem executadas. Então, tudo isso vem de um planejamento e de exaustivo trabalho de investigação, haja vista que no Natal e no Ano Novo, a equipe do Draco trabalhou. Estava lá de plantão, buscando fazer com que operações como essa se iniciassem hoje, no dia 4. Hoje, o senhor tem uma equipe muito coesa em um propósito de servir a população e entregar um resultado melhor em 2024. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a população como é manter essa equipe unida em foco de um propósito tão grande, né, doutor? Porque não é fácil. Pois é, Renato. Para você ver, hoje é dia 4 de janeiro de 2024, né, enquanto muitos cidadãos, cidadãs de bem, ainda estão de recesso relacionado às festividades no final de ano. Os homens e mulheres que compõem o departamento, eles abdicaram desse recesso, dessas festividades, com um propósito, combater as facções criminosas. E os irmãos aqui do Draco, tanto os agentes, os esquivantes, os delegados, colegas policiais militares que estão aqui no departamento, policiais penais, o corpo administrativo, né, estagiários e demais outros profissionais, eles entenderam a importância desse processo. E justamente por entender a importância desse processo, eles continuam com a mesma dedicação, independentemente de datas festivas ou não. Nós temos um propósito, que é continuar combatendo essas facções criminosas aqui no estado do Piauí, servir à sociedade piauiense, principalmente no que diz respeito ao combate a essas facções criminosas, e contribuir com a segurança pública relacionada à redução dessa criminalidade, principalmente dos crimes violentos, né. É que também eu quero deixar um agradecimento para todos os operadores de segurança pública que têm contribuído com o Draco. Mais uma ação que foi coordenada pelo departamento, mas novamente contamos com o apoio da própria Polícia Militar, outras unidades da Polícia Civil, o Feirins, o Guarda Municipal, o Bopaé, né, e o Poder Judiciário e o Ministério Público também. O Poder Judiciário e o Ministério Público, eles estão de recesso, mas mesmo no recesso, eles analisaram as nossas representações relacionadas a essas cautelares e deferiram em um período extremamente célebre, tornando possível realmente essa operação extremamente exitosa. São oito prisões, três armas de fogo e muitas buscas e apreensões também, que conseguimos coletar muitas informações que irão subsidiar futuras operações. E estamos aqui nesse momento de diligência, quem sabe se a gente não chegar a não na prisão ainda hoje. Doutor, mais cedo eu estava apresentando o Bom Dia Mil Norte, eu tive a oportunidade de visualizar, ao tempo que o senhor dava a entrevista ao Wilson Jones, famílias ao fundo, batendo palmas, com crianças na mão, é claro que vocês orientaram para que elas voltassem para dentro de casa, porque ali era uma zona de risco, apesar de todas as 85 operações do Draco, com a Secretaria de Segurança Pública, não haver um disparo que não coloque em risco nem a população, obviamente, os operadores da segurança pública, que são vocês, os agentes de segurança, e até mesmo os que têm que ser presos, que corretamente pela lei vocês têm apresentado à justiça. A gente percebeu na população ali um desejo antigo. Ao que parece, são pessoas que estavam ali sofrendo com aquela situação do mundo do crime, sem ter a quem socorrer. Eu tenho certeza que o senhor, mais do que ninguém, juntamente com a sua equipe, tem sentido esse feedback da população. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque às vezes essas pessoas, principalmente das comunidades mais carentes, não têm a quem pedir socorro, a quem falar por socorro. Pois é, Renato, a sociedade, ela representa um dos braços do nosso departamento, e as pessoas que compõem a Vila Ferroviária, por exemplo, quase 100% são pessoas de bem, né? Esses indivíduos que são envolvidos com a criminalidade representam uma minoria, uma minoria bem pequena, e o nosso objetivo é tirar esses indivíduos envolvidos com a criminalidade de circulação, para que essas pessoas de bem, que representam a grande, transitar com tranquilidade, com segurança, possa levar seu filho da escola, possa ir ao trabalho e retornar, sem ser incomodado por esses criminosos, né? Essas pessoas, elas não podem ficar refém de uma pequena minoria desses, que são esses indivíduos realmente que estão envolvidos com a criminalidade. E o DRAC tem recebido um apoio, um apoio muito grande da sociedade, como você relatou aí, né? Mesmo a gente deflagrando aquele momento ainda de tensão, no meio de uma operação policial, e a gente observa muitas pessoas aplaudindo, agradecendo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela segurança pública piauiense, e isso nos traz mais força e motivação para continuar nesse mesmo processo, com esse mesmo formato, atuando de forma firme e eficiente no combate a essas facções criminosas aqui no estado do Piauí. Doutor, nós estamos aí iniciando em 2024, e quando a gente trata da esfera policial, é impossível a gente não falar um pouco também de política. Eu estou aqui, por exemplo, com uma manchete, onde o presidente do Senado, ele quer acabar com a saidão de Natal, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos criminosos não retornam. E isso volta a trazer à discussão as problemáticas do nosso Código Penal, da aplicação dele. Nós temos hoje no Piauí uma situação diferente, inclusive, nessa integração do Ministério Público, da Justiça piauiense, para que haja uma orientação de manter presos esses faccionados. É que, até no meu ponto de vista empírico, doutor, eu sempre trabalho a tese de que o faccionado deveria ter uma pena maior, porque ele é colocado ali como uma associação criminosa e a pena é de 3 a 8 anos. Para mim, quem se declara faccionado deveria ficar 30 anos na cadeia. Esse é um pensamento meu, tá? Mas eu pergunto ao senhor, doutor, como é que tem sido a manutenção das prisões desses criminosos relacionados à facção criminosa no Piauí? Pronto, Renato. Eu também concordo contigo. Eu acho que a gente tinha que ter um tipo penal específico para a facção criminosa. Como nós não temos, a gente enquadra esses indivíduos na lei de organização criminosa. Eles deveriam ter uma pena mais severa, realmente. Mas aqui no Estado do Piauí nós temos uma integração forte com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Claro que em algumas situações, alguns indivíduos são colocados em liberdade por uma situação de legislação mesmo, né? Mas a grande maioria, eles estão permanecendo presos aqui dentro das unidades prisionais aqui do Estado do Piauí. Inclusive, nós temos integração com a própria Secretaria de Ex-X de monitoramento permanente desses indivíduos, né? E relacionado ao saidão, essas saidinhas, esperamos que realmente tenha uma reformulação na nossa legislação para que esses indivíduos tenham uma execução da pena mais invorosa. Pelo menos, esses indivíduos que são vinculados a essas facções criminosas. Eu quero também aqui ressaltar, doutor, e o senhor pode tratar isso de uma maneira com mais ênfase, é que a polícia, mesmo sabendo dessas brechas e situações do Código Penal, mas o monitoramento nunca acaba, né, doutor? Com certeza, nós temos uma integração. Eu valorizo muito essa atividade de monitoramento, atividade de inteligência. Eu vim do sistema penitenciário, atuei sempre na inteligência do sistema penitenciário, e aqui na Polícia Civil também passei muito tempo atuando na inteligência. Então, eu valorizo muito essa atividade de monitoramento. Nós temos essa metodologia de trabalho lá no próprio Draco, de forma integrada, tanto com a inteligência da Senapem, a inteligência da Secretaria de Justiça aqui, e também a inteligência da Secretaria de Segurança Público e da Polícia Civil. E isso nos dá robustez e sustentabilidade para que a gente consiga manter esse nível tão elevado de combate a essa criminalidade organizada. Doutor, mais uma vez, parabenizar o seu trabalho, de toda a equipe do Draco, de todas as forças de segurança pública, né, e reforçar que a missão de vocês, ela é árdua, mas eu tenho certeza que vocês sabem e têm noção do quanto vocês puderam mudar o cenário da segurança pública para a população do Piauí nessa passagem de 2023 para 2024. É notório, o povo aplaude, o povo reconhece, e não há reconhecimento maior do que esse. Pois é, Renato, isso é um esforço conjunto, né, um trabalho desenvolvido por várias pessoas, vários pais e mães de família, que diariamente se colocam à disposição da segurança pública piauiense com o propósito, combater essa criminalidade, e volto a ressaltar, os operadores do Draco estão com a mesma motivação e empenho que apresentamos no ano de 2023. Então, se você integra a alguma facção criminosa, não foi presa ainda pelo Draco, insiste em permanecer vinculado a essas facções, pode configurar os seus despertadores, porque os despertadores do nosso departamento já foram configurados mais cedo. Doutor, eu vou encerrar essa entrevista com o senhor fazendo aqui uma premonição positiva. Nós estamos no dia 4 de janeiro de 2024. Nós vamos encerrar 2024 com 100 prisões a mais do que 2023, né? 2023 foram 500. Vocês vão fazer 600 prisões esse ano. Eu acredito. Com certeza, nós não iremos medir esforços, né, para superar essa sua expectativa, né, e volto a ressaltar, facção criminosa não terá espaço aqui no estado do Piauí, porque o Draco foi criado com esse objetivo, combater essas organizações criminosas, e nós iremos apresentar o resultado que a sociedade, que os nossos gestores esperam, quiseram combater cada vez mais, enfraquecer ainda mais essas organizações criminosas, para que elas sejam extintas de vez aqui do nosso estado. Rapaz, e o bandido não tem sorte não, porque o delegado Charles Pessoa e a equipe dele, o pessoal nem gripe não pega. Não tem medo de nada, não pega nenhuma gripe, nem resfriado. Aí não paro de trabalhar de jeito nenhum. Um abraço, doutor! Abraço à saúde. Renato, e ontem nós, inclusive, recebemos um grande presente de um dos nossos parceiros do departamento, um instrumento muito eficiente para as ações do Draco, que é um despertador, né, que simboliza muito as nossas ações. Se em 2023 nós não tínhamos esse despertador e deflagramos tantas operações, imagine agora, depois da aquisição desse instrumento. É o doutor Humberto, presidente do Sindicargas, é isso, um abraço para ele. Um abraço, doutor, tudo de bom! Um abraço!